A CIDADE NO BRASIL Porque é importante vencer E porque na minha perspectiva Estão 4 pontos em disputa Não propriamente 3 Mas é um jogo de 4 pontos E esperemos que o tempo melhore Para de facto As duas equipas Presentearem o público Com bom espetáculo Não, o nosso caminho Não tem nada a ver com os resultados dos outros Estamos já focados no nosso No nosso campeonato Nos nossos pontos Isso é que é importante Sabemos que temos de fazer Determinados pontos Para aquilo que nós pretendemos E portanto só Só pensamos em nós E não faz sentido de outra forma Se não fizermos nós o caminho Não vão ser os outros Que vão deixar de o fazer Só sai reforçado O impacto da Alvalade Que vai ganhar o jogo Diria que sim Pela importância dos pontos Agora indesmentível A qualidade do jogo Que a equipa apresentou A Alvalade Portanto E são jogos diferentes Amanhã de certeza Mas acima de tudo Queremos Queremos vencer Como disse Porque é um candidato direto Porque vale 4 pontos E porque aí Permitiria-nos Atingir o 5º lugar O que era Importante Nesta fase De campeonato Em termos de Alves Seixas Tem algumas dúvidas Marcelo Não Está toda a gente A 100% Está toda a gente A um bom nível Uns fisicamente Não tão bem Que é normal Mas quer Elden Quer Pedro Moreira Quer Postiga Já estão em condições De dar o seu contributo Agora amanhã Amanhã ainda vou analisar Porque a convocatória Só sai amanhã Vamos ter treino de manhã E portanto Só amanhã Que tomarei A decisão final Sobre Sobre esses Pequenos detalhes Mas o Elden Postiga já está disponível Já Já Vai a jogo Vamos ver O Piauá pode partir A verdade Os números Que as equipas Divem O Paz São Caio Já há 4 jogos O Piauá Tem uma vitória E um impacto Em Alvalade E os jogadores A caça Pode partir a verdade Não Como disse Atrás O Passos Tem feito Um campeonato De fora Muito interessante E portanto Se não há jogos Difíceis Porque não há No campeonato Muito menos Se vai verificar Amanhã Com o Passos Serreiro De certeza Porque É uma Uma equipa Experiante Uma equipa Com jogadores De qualidade E portanto Vai ser um jogo Tremendamente difícil Sim Eu na minha Perspectiva O Boulonenses É um candidato Se nós Analisarmos Cuidado Com 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 Sentido Verificamos Que Houve um investimento De forma A que o Boulonenses Consiga ir Para os lugares Europeus Não tenho dúvidas Nenhumas Os jogadores Que me contratou Portanto Não faz sentido Se não pensarem De outra forma É evidente Que neste momento Estão a escondê-lo Estratégicamente Estão a escondê-lo Mas da forma Como Como Reorganizaram Estruturaram A equipa Nesta No mercado De janeiro Tudo indica Que o Boulonenses E os seus responsáveis Têm a missão De chegar à Europa Música Música